Manejo em ambiente doméstico, dentro de casa, para pássaros que não rendem tão bem passeando. Parece até uma incógnita, parece até uma piada, mas acontece, tem pássaros que você morre de passear e ele não rende, porque ele se sente muito melhor, ou então, por ser nascido em cativeiro, o ambiente natural dele já é a residência, já é a casa, já é o contato com o ser humano. Essa é a grande vantagem dos coleiros, dos pássaros, dos pássaros nascidos em cativeiro. Fique atento a isso, parece estranho, nossa, eu estou com o coleiro, eu tenho tempo, eu saio para passear com ele e ele não rende. Os pássaros nascidos em cativeiro tendem a ter comportamento diferente. Fique atento a isso. Um manejo doméstico, dentro de casa, que se torna um ambiente natural dos pássaros de cativeiro, nós usamos um local arejado, com bem luminosidade, de preferência luminosidade natural, com um voador com o tamanho que atenda ao espaço da sua casa. Eu gosto de um metro e meio a dois metros, porque o pássaro de torneio, ele é um atleta. Então, por ele ser nascido de cativeiro, por ele ser um pássaro doméstico, ele não tem aquela desenvoltura e aquele preparo de voar como os pássaros que vieram da natureza, onde é mais complicado, onde é a coisa errada. Onde nós não queremos mais esses pássaros, até mesmo pelo trabalho que vem feito em cima de melhoramento genético, queremos sempre o filho de campeões, de melhor de pássaro, queremos a seleção. Então, esse pássaro com destino da natureza é muito complicado e é dor de cabeça e hoje já mantém os nossos requisitos, os nossos interesses. Então, no manejo doméstico, nós usamos o local arejado com boa luminosidade, de preferência luminosidade natural. Se não tiver um espaço, um local, um ambiente de sua casa que atenda esses arquivos, procure o local mais claro possível, arejado. Quando eu falo arejado, não é com corrente de ar, com vento direto na gaiola que fica o coleiro lá onde. Esse ambiente, ele deve receber claridade com o nascido dia e escurecer com o entardecer, com o cair da noite, para assimilar a luz da manhã e a escuridão da noite, de uma forma que o pássaro durma cedo e acorde cedo. Nesse ambiente, você coloca o seu pássaro com voador com excelente alimentação, com legumes, uma boa suplementação em vitaminas, dosadamente, sem uso de medicamentos aleatórios, sem sentido, você pode estragar o seu pássaro, certo? Ele provavelmente renderá, mudará o seu comportamento e você perceberá isso. Tem muitos desses pássaros que aprontam assim dentro de casa. Você pode também estar alterando, alternando de local, não deixar ele fixo em um local. Você pode estar alternando dentro de sua casa, se você tiver ambientes similares a esse. Você pode estar alternando, mas se você perceber que aquele local é o local dele, é o local que ele aprontou, é o local que ele se sente feliz, se sente bem, mantenham nesse local. Porque é um manejo, mesmo dentro de sua casa, é um manejo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.